O Jurandir cometendo falta em Fio Jamata colocando a bola no local para fazer a cobrança Dá Fio Tem Jurandir pela frente, escapou de Jurandir Fez a invasão, meio corre ao lado Esporte é cultura Flamengo, Fio, número 10 Segundo gol Agora em Morumbi, São Paulo Flamengo 2, São Paulo Flamengo 2, São Paulo